Se volta com você, eu já vou falar em viagem, coisa boa, coisa maravilhosa. E aí falando em viagem, eu tenho que falar da Back to You, que é a loja mais completa quando o assunto é mala e acessório. E a nossa ideia, eu digo nossa porque eu me incluo na família Back to You, é facilitar a sua próxima viagem. Por isso, chegamos ao Shopping Tambiá, no centro de uma pessoa, pra que você ganhe tempo, agilidade e organize tudo pra viajar. As melhores malas e acessórios você encontra na Back to You. E ainda tem mais, só na Back to You você tem garantia de 3 meses a 5 anos, dependendo aí do fornecedor. Você pode seguir a loja nas redes sociais, que é arroba Back to You Oficial, e ficar por dentro de tudo. Eu sempre gosto de mostrar essa mala, essa mala aqui é da Lancey, uma marca maravilhosa, tem 2 anos de garantia. Eu tenho malas da Lancey que duram aí já faz mais de 10 anos e elas estão novinhas. Gente, é muito linda essa aqui, show de bola, né? Se você quer saber mais, o que tem lá, é só seguir no Instagram, arroba Back to You Oficial, embarque você também nessa viagem. Agora deixa eu ir pra cá, para cá. É, vem pra cá porque, ó, certamente...